Alô, alô, empresários de Palmeiras das Missões. Nesta sexta-feira, estaremos em sua cidade, realizando a gravação do programa Conheça a Minha Cidade pela Combrasil. É o especial de 150 anos de Palmeiras das Missões. Convidados, o prefeito Evandro Luiz Massic e a presidente da CDL, Daniele de Paula. Participe do melhor programa de turismo e economia do sul do país. Conheça a Minha Cidade. É nesta sexta, especial 150 anos de Palmeiras das Missões. E agora, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela e saiba tudo sobre o programa Conheça a Minha Cidade.